25 de outubro de 89, conquista de direitos, não doação de lotes O sonho da casa própria, vencer o aluguel Filhas infinitas pra receber o papel A escritura que garante um semblante feliz Que trouxe a outra fila mais, a do chafariz De lá reencontros, novos encontros Novas relações e partilhas de sonho Porém o sonho veio cair por terra Graças a terra, sem asfalto E o cascalho que impoera as portas Mostra o poço da política, pessoas vistos como voto E não vidas, na cidade sem saneamento Há distribuição, não descola mais sopa Por Luiz Estevão, erroriz Em helicóptero, em época de comício Conheço desde moleque, a política é bom em circo Mas minha cidade não é curral eleitoral de ninguém Não, não é Das ruas de terra, meu lar, minha casa Duas décadas, a construção não para A te dedico, poesia e palavras Eu lembro que banhei no chafariz pra matar o calor Levava baldes d'água pra encher um tambor Voltava pra casa no finalzinho da tarde Pra ir como mãe no ônibus da SAB Bem é verdade, tem outra cidade Concluí-se estúdios, mas dá a classe intitulado de Pessunso Mas hoje é orgulho que um dia foi ofensa No Baia trouxe tudo, família, casa e consciência Primeira no Sunso, professor que ensina Primeira sala de aula, o parque traz menina Biblioteca, lazer e diversão Hoje entregue é o abandono e depredação Quem de ti usou hoje li Das costas em Brasília tem investimento mais na Copa Temos parques de preservação nascente Poluídos através de uma política incompetente Que vem de alvará de hoje, brota imensos prédios O povo não possui, mas engenheiro tem privilégio Ao invés de colégio, campos de futebol Arranha-céus não permitem ver o nascer do sol Das ruas de terra, meu lar, minha casa Duas décadas, a construção não para A te dedico, poesia e palavras Tá ficando vendo luzes acesas, essa mambaia Das ruas de terra, meu lar, minha casa Duas décadas, a construção não para A te dedico, poesia e palavras Tá ficando vendo luzes acesas, essa mambaia Eu só queria voltar um tempo atrás Subi nas árvores que hoje não existem mais Me desenhar no chão, um sombra, nunca em chuva Quando no campo de terra, a água estava a nuva escura Essa mambaia é sua cultura tão rica Adesanato, quadrilha de unida, mamulego, poesia Bandas que cantam e cantam em palco Os artistas reivindicam apenas espaços Já atingimos a maioridade, temos tantos problemas Milhares de habitantes sem teatro, sem cinema Cruzando, boca da mata, primaveras Negação de direitos, ainda prosperam Se temos vida, saúde, é instantâneo e cultural Ocupamos as ruas, promovendo o sarau Cantando canto como o chaparista que jorrava Ouvido em amor, a samambaia A samambaia Nas ruas de terra, meu lá, minha casa Duas décadas, a construção não para A te dedico, pois, em palavras Tá me sobrando luzes acesas, essa mambaia Nas ruas de terra, meu lá, minha casa Duas décadas, a construção não para A te dedico, pois, em palavras Tá me sobrando luzes acesas, essa mambaia Tá me sobrando luzes acesas, essa mambaia